Música No Saber Direito desta semana, o curso é sobre concessões no direito portuário. Quem apresenta as aulas é o advogado Murilo Jacobi Fernandes, que explica as noções gerais do direito portuário, sua regulação e o processo de licitação de concessões de portos. Você vê tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e essa é a quinta aula do Saber Direito, Direito Portuário. Hoje falaremos sobre a atuação do TCU nas licitações sobre concessões portuárias. Antes da gente entrar no tema do TCU, é importante a gente fazer um histórico sobre a questão das questões portuárias no cenário brasileiro. Em 1960, surgiram as primeiras companhias DOCAS. Senhores lembram da primeira aula? O que é a companhia DOCAS? A companhia DOCAS, as companhias DOCAS, são sociedades de economia mistas, constituídas pela União, onde ela mesma administra os seus portos. Perfeito? Depois, em 2001, surgiu a ANTAC. Lembre-se, na primeira aula a gente já conversou, em 1990, veio um projeto de desestatização. A privatização, a privatização trouxe a ideia de um Estado mínimo, um Estado que executava menos, mas fiscalizava mais. Trazia o investimento privado, delegava ao privado as atividades, prestações de serviços públicos e fiscalizava e regulava. Isso em 1990. Em 2001, surgiu a ANTAC. A ANTAC, a ANTT e algumas outras agências regulatoras surgem nessa época. Veja, a lei anterior de portos é de 1993, completamente em conexão com essa ideia de desestatizar. Por que o TCU atua nesse cenário? Qual é a finalidade do TCU? O TCU atua como órgão de controle, como órgão de controle da administração pública. Alguns de vocês talvez conheçam o TCU como órgão de controle externo da administração pública. E a função do TCU é garantir à sociedade que os órgãos da administração pública não atuarão fora das suas diretrizes constitucionais, fora dos princípios moralizantes da Constituição de 88. Então, o TCU fiscaliza as contratações, fiscaliza as atividades, fiscaliza quem utiliza recursos públicos. Quando eu falo os tribunais de contas de forma geral, o Tribunal de Contas da União fiscaliza os recursos federais. Existem tribunais de contas dos estados e do município. Na primeira aula, nós vimos também que compete à União explorar os portos e regulamentar a respeito. Se compete à União, o Tribunal de Contas responsável por essa fiscalização é o Tribunal de Contas da União. Ele é o órgão de controle externo, é um órgão autônomo, onde ele vai aprovar contas, vai verificar aquisições, licitações e os procedimentos que envolvem recursos públicos, convênios em geral. É importante lembrar que o TCU, apesar de ser autônomo, ele está submetido à sistemática constitucional. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem diretrizes estabelecidas no artigo 70 e 71 da Constituição Federal. Importante lembrar ainda que o órgão de controle, ele exerce função de controle. Ele não pode assumir as funções gerenciais. Quer ver um exemplo? Infelizmente, aconteceu um fato bem semelhante à história que eu vou contar para os senhores. Um hospital, uma secretaria de saúde, foi licitar para comprar papel. O processo foi para o Tribunal de Contas, no caso do Ministério Público, procurador, procurador, que é o controle interno do órgão, o procurador falou o seguinte, olha, não, você não pode comprar papel. Está faltando oxigênio no hospital. Tirando o absurdo que isso é, porque existem verbas orçamentárias definidas para cada objeto, às vezes eu preciso comprar papel, para ter papel, para fazer um processo de licitação, para comprar oxigênio. Essa decisão de gestão é do gestor. Pode ter crítica? Pode, mas não como órgão de controle. A questão de gestão, ela pode propor sugestões, pode avaliar, ou até punir o gestor, se ele não tomou as medidas corretas. Mas ficar criticando ao longo do processo que essa não foi a melhor medida, isso cria um caos na gestão. Porque, infelizmente, o gestor que está atuando nesse momento, ele não sabe como as coisas vão acontecer daqui a três, quatro meses. Então é fácil um órgão de controle, um tribunal de contas, daqui seis meses, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, falar, você não fez o certo, porque o que você fez não deu o seu resultado almejado. Mas na época, as informações que eu tinha é que essa solução teria o seu resultado almejado. Então, isso é um cuidado que o tribunal de contas, que quando a gente fala dos órgãos de controle, a gente tem que ter. Ele fiscaliza se os atos estão aderentes à lei. O que a lei determina na licitação de concessões portuárias? Isso. Então, os atos têm que estar conforme a lei. Não cabe a ele fazer ingerências de decisão de gestão. Vou licitar aquele porto antes daquele outro. Isso é uma decisão de gestão, um plano de gestão. Contra o tribunal de contas, não cabe essa análise. Nenhum órgão de controle cabe essa análise. Ele cabe verificar se está aderente à lei. Tem mais de uma solução, mas as três soluções estão previstas na lei, o gestor pode sentir qualquer uma. Ele está tranquilo. Ok? No contexto, em 1997, quando surgiu o Programa Nacional de Desestatização, o TCU criou uma unidade técnica específica para atuar com a privatização. Foi a Secretaria de Fiscalização de Desestatização. No mesmo ano da criação dessa comissão, um ano depois da lei de desestatização, o TCU criou uma instrução normativa que rege que todo o processo de licitação de outorga de concessões portuárias deve ser fiscalizado pelo TCU, prévia e concomitantemente. O que acontece nesse caso? O Tribunal de Contas da União definiu como órgão fiscalizador que nos casos de concessões portuárias, ele vai fiscalizar previamente e concomitantemente aos órgãos de controle. Então, a atuação do Tribunal de Contas é prévia e concomitantemente em quatro etapas. Quais são essas quatro etapas? Primeira etapa, em relação aos estudos de aviabilidade técnica, econômica e ambiental. O EVTE-A. Mediante a definição do objeto a ser otorgado, informando-se situação das licenças, o TCU também verifica os custos estimados para a prestação de serviço, eventual fonte de receitas alternativas, eventuais fontes de receitas complementares, acessórias e provenientes de objetos associados. O TCU, então, traz em relação ao estudo de aviabilidade técnica, econômica e ambiental, é uma análise similar à atuação nas demais licitações. Ele vai verificar, primeiro, a licença ambiental, isso é diferente, vai verificar a definição do objeto no estudo e vai verificar a questão do preço, da estimativa de custos e de como, nessa concessão, o particular vai ser remunerado. se ele tem verbas, receitas alternativas, receitas complementares, receitas acessórias, para saber quanto de valor de outorga é justo exigir. Ou seja, com base de enquanto eu imagino que uma empresa privada vai ganhar, vai receber, vai ser remunerada ao longo da concessão, eu vejo qual é o valor justo ela remunerar a união por valor de outorga, por exemplo. Então, essa é a primeira atuação do TCU, no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O segundo momento concerne a realização de pré-qualificação, análise das minutas digitais e contratos, considerando, inclusive, impugnações e devidas respostas. Ou seja, a ANTAC faz o edital, edital, inclusive, pré-qualificação, conforme a gente falou na aula passada, que é possível, eu faço um edital, e o TCU vai analisar essa minuta digital, essa minuta de contrato para ver se as regras estão adequadas, se tem alguma exigência ilícita, alguma exigência direcionada de forma a tirar alguns competidores injustamente do mercado para que a licitação tenha o maior número possível de participantes aptos a executar o serviço. Então, o TCU, nesse momento, analisa o edital e o contrato. Ele pode, inclusive, atuar analisando como foi impugnado o edital e como foram as respostas. Cabe um breve parênteses para a gente falar sobre impugnação de edital. Eu falei para os senhores que quando o edital é publicado, ele tem que ter, de acordo com o decreto, um prazo mínimo de 30 dias entre a publicação do edital e a realização da sessão. Esses 30 dias são por quê? Para permitir que os licitantes estudem o edital e vejam os requisitos, se preparem, para verificar se tem alguma coisa errada nesse edital, nesse projeto, que precisa ser arrumada. E se eles identificarem alguma coisa errada ou inadequada no edital e no projeto, o instrumento correto para pedir essa correção é a impugnação do edital. É um ato formal onde ele junta essa impugnação, um documento, falando, esse requisito do edital é ilegal porque viola esse artigo da lei, porque não se coaduna com esse princípio, não se coaduna com essa atuação da administração. Isso é a impugnação do edital e é o que o TCU também olha concomitantemente. Depois que a ANTAC publica o edital, o TCU continua atuando. Teve impugnação, ANTAC, me informe. Qual foi sua resposta? Me informe que eu vou avaliar se a impugnação faz sentido, se a sua resposta está correta para poder avaliar até o final da licitação, até a hora da licitação. Terceira etapa, visa acompanhar a abertura, o julgamento e o encerramento do certame. Na licitação que ocorreu no ano 2012 e essa fiscalização da abertura, do procedimento do encerramento da licitação em si, dá a entender que o Tribunal de Contas vai lá e vai acompanhar. Não é isso. A atuação do Tribunal de Contas é exclusivamente mediante documentos. Aconteceu a licitação, foi aberta, teve o procedimento e se encerrou com o vencedor, esses documentos e a ata vão ser encaminados para o TCU e ele vai fiscalizar. como foi isso, como é que se sucedeu, se isso foi correto, se aconteceu alguma coisa ilícita. Só após o TCU dar o aval, realmente está tudo certo, vai se declarar o vencedor e partice para a celebração do contrato, se for o caso. O quarto etapa, ele cuida da fiscalização do ato de outorga e da assinatura do contrato. São as formalidades que vão envolver a contratação em si. É o momento que o fornecedor, o licitante vai assinar o documento, que a administração pública vai entregar para ele o ato de outorga, dizer a partir de quando ele está administrando aquele porto organizado, por exemplo. E é esse o ato que fecha a licitação e onde o Tribunal de Contas passa, para de atuar. Lembre-se que a gente falou nas aulas anteriores. Quem fiscaliza a partir daí, que atuou no anterior. A ANTAC fez a licitação e a partir do contrato ela atua como fiscalizadora e reguladora. Nada impede de ter uma representação no Tribunal de Contas ao longo do contrato que possa ser verificada. Mas, em regra, a ANTAC que vai atuar é resolver todos os pontos durante a concessão. Ok? E, de novo, aquela questão que a gente já trouxe. O risco de captura. O risco de captura da agência reguladora. O risco de ela se tornar próxima do pensador de serviço de forma a acabar defendendo mais o interesse dos prestadores de serviço do que da sociedade. E aí, a sociedade e os órgãos de controle têm que atuar de perto nesse caso. Então, vamos lá. O TCU, ao analisar o primeiro leilão de portos, ele produziu alguns acordos sobre o tema e as principais mudanças, as principais pontos que o TCU trouxe foi, primeiro, é necessário melhorias na EVTS, ou seja, no estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Que cabe uma correção, falei na passada da licitação que ocorreu na modalidade de concorrência, na verdade, foi uma modalidade de leilão. Ok? Isso é uma correção que precisava ser feita. O TCU, então, apontou alguns pontos. Primeiro, o seu estudo não está suficiente. E não estava suficiente principalmente por quê? Porque a ANTAC queria fazer uma licitação com base na maior capacidade de movimentação de carga. Lembra o que nós falamos? Essencial, isso torna mais eficiente, vai no objetivo do porto. O que o porto tem que mover, tem que fazer? Movimentar muita carga de forma eficiente. Ótimo, então, como é que eu vou julgar isso? Opa, se o meu estudo técnico, econômico e ambiental não estiver claro o suficiente para estabelecer precisamente parâmetros objetivos para isso, eu não tenho como avaliar. E foi isso que eu trouxe a conclusão. Do jeito que o seu estudo está, eu não consigo licitar por maior capacidade de movimentação de carga de um jeito objetivo. Então, para impedir sua licitação, mude para maior valor de outorga e resolve o problema. Na segunda aula, eu já falei para os senhores que isso aconteceu e, olha, vejam, agora que vocês entenderam o cenário de direito portuário, isso é importantíssimo. a gente entender a importância de cada etapa. Muitas vezes, a administração pública não se prepara. Eu ouvi falar de um país que teve Olimpíadas, onde a sede dos times que foram participar estava sem luz no teto, sem armário. O que acontece? Falta de preparação para querer realizar as coisas correndo em cima da hora. E aí, eu tenho um problema grave nesse cenário. qual é o problema grave? Eu não me preparo, quero que a licitação seja adequada. Qual é a preparação na licitação portuária? Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, temos uma pergunta. Qual a diferença de determinação e recomendação do TCU? Muito bem. O TCU, quando analisa algum ato administrativo, ele pode decidir que estava irregular e aplicar uma punição. Ele pode determinar que algo seja feito e pode recomendar que algo seja feito. A diferença da determinação e da recomendação é muito do senso comum, vem muito do senso comum essa diferença. Quando eu determino, se você não cumprir, você pode ser sancionado. Quando eu recomendo, eu estou te dando uma sugestão. Da próxima vez, faça isso, não faça aquilo. Da próxima vez, tenha o cuidado de fazer um estudo técnico preliminar com mais tempo, com mais cuidado. Da próxima vez, utilize a modalidade X e não a modalidade Y. Ok? Desse modo, o TCU tem determinações e recomendações. Não cumpriu uma determinação, você é sancionado. não cumpriu uma recomendação, o TCU vai avaliar. Se o que você fez porque tinha uma ideia é melhor, se você fez por conta da sua cabeça e se você descumpriu várias recomendações, pode vir uma sanção. Mas é diferente da determinação. Ok? E a determinação geral é clara e precisa. Na próxima vez, faça isso. A recomendação, evite realizar licitações desse modo, evite incluir critério Y, são X na sua licitação. Ok? Essas são as questões. Voltando na análise do TCU, ele ainda determinou, olha, determinou a mudança pela ANTAC do valor, da questão do parcelamento do valor da outorga. E o que acontece? Como a gente analisou, eu tenho o critério de julgamento que é o maior valor de outorga. É o valor que a empresa em privada vai pagar a administração pública pela utilização para a exploração do porto. Ok? Como se definiu? 25% na celebração do contrato e o restante cinco parcelas anuais atualizadas pelo IPCA. Aumento do prazo entre o edital e a licitação de 30 para 60 dias. Porque ele disse, essa daqui é a primeira depois da nova lei, vai gerar alguns problemas e a gente precisa, os licitantes vão precisar de mais tempo para se adaptar. Então, mude de 30 para 60 dias. Dê maior tranquilidade para o licitante se preparar. Por fim, ele estendeu o prazo de 130 dias para 360 da responsabilidade do poder concedente por passivos ambientais não conhecidos. Isso é uma questão muito específica, não vou me adentrar a fundo, mas é a questão seguinte, na licenciamento ambiental eu tenho dois atores responsáveis, o poder concedente que está concedendo um porto e o licitante que vai ser o concessionário para executar esse porto. No licenciamento ambiental existe um momento onde até surgir imprevistos a responsabilidade do concedente. A partir daquele momento surgirem imprevistos ambientais a responsabilidade do concessionário. Por conta da fragilidade do estudo ambiental, o TCU falou, aumente o prazo de 180 dias para a responsabilidade do concedente para 360 dias. ou seja, em vez de seis meses, quase um ano de responsabilidade do poder concedente, ou seja, Ministério dos Transportes, se surgir alguma variável ambiental que ainda não tinha sido levantada. Depois de um ano, o risco é do concessionário. Ele já está lá um ano, ele tem que se preparar. Analisando o acordo específico do TCU, o acordo 2413 de 2015 do plenário, a Corte de Contas considerou, dentro do escopo de fiscalização do primeiro estágio, ou seja, do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que impedissem, obstassem o prosseguimento da licitação. Desde que atendidas as determinações dos acordos pretéritos, porque foram atendidas as determinações dos acordos anteriores. Se os senhores forem atrás, foram seis acordos do TCU analisando esses EVTS da licitação de 2015. Ou seja, o processo passou seis vezes pela mão do TCU e o TCU mandando fazer correções. E chegou em 2015 e ele falou, olha, não tem falhas que impeçam a licitação. Isso não quer dizer que, olha, está excelente, vamos em frente. Olha, do jeito que está, dá para ir. Foi essa a reação do Tribunal de Contas. É importante esse aprendizado, essa curva de aprendizado de administração pública no sentido de aprender como realizar uma licitação, como realizar esses estudos, é uma coisa que leva tempo, é natural. E a gente precisa ir caminhando com isso. Ok? O primeiro leilão, então, foi realizado em 9 de dezembro de 2015, num valor de 2 bilhões de investimentos. A perspectiva são 93 áreas passíveis de arrendamento, dívidas em bloco, sendo que o bloco 1, que foi licitado em dezembro, congrega 29 áreas. 20 no Pará, 9 em Santos, com previsão de 4,7 bilhões de investimentos. Ok? Temos ainda uma questão importante a ser tratada que o TCU está analisando, que analisou recentemente, que é a questão dos contratos de arrendamento que estão em curso. Como nós falamos, o arrendamento, eu arrendo uma área como infraestrutura para ser explorada por um particular, ok? Onde ele vai prestar um serviço em geral lá dentro. O que acontece? A lei veio em 2013, mas eu tinha contratos em curso de acordo com a lei anterior, certo? Observando as regras da lei anterior. Então, como eu faço com esses contratos que já caminhavam em curso até esse período? A própria lei de portos traz uma sugestão. No artigo 57, ela determina que os contratos de arrendamento em vigor firmados sobre a lei de 93, que possuam previsão expressa de prorrogação e que essa ainda não tenha acontecido, poderão ser prorrogação antecipada a critério do poder concedente. A prorrogação antecipada dependerá da aceitação expressa de obrigação de realizar investimentos segundo o plano elaborado pelo arrendatário e aprovado pelo poder concedente em até 60 dias. Caso a critério do poder concedente, parágrafo 3º, a antecipação das prorrogações de trato cap não seja efetivada, tal decisão não implica obrigatoriamente da recusa da prorrogação contratual prevista originalmente. O que acontece? Na lei anterior, as regras de concessões eram muito mais limitadas, até os incentivos a investimentos. Então, qual é a ideia que o legislador trouxe? Olha, faz o seguinte, se o seu arrendamento está vindo, você pode prorrogá-lo, mas vamos dizer que você pode prorrogá-lo em 2017, 2019, 2020, mas se você quer adiantar, por quê? Com essa nova lei você tem um prazo um pouco maior e tem incentivos a investimento, você pode, você consulta o poder concedente, Secretaria Especial de Portos, hoje o Ministério dos Transportes, e fala, eu quero adiantar minha prorrogação, eu ganho um prazo um pouco maior, porque agora a prorrogação é por 25 anos, ganho um prazo um pouco maior e posso fazer investimentos e ser remunerado por isso de uma maneira justa. então eu posso me adiantar antecipar minha prorrogação que deveria acontecer em 2019, 2020, para 2013, 2014, quando eu terminar meu estudo, minha análise, se isso é interessante ou não, para poder reinvestir, fazer novos investimentos para essa prorrogação durar mais 25 anos, por exemplo, ok? Significa então a prorrogação antecipada que os contratos firmados na época de 93 poderão ser aditivados antes do vencimento, desde que os interessados se comprometem a aportar recursos na melhoria das estruturas das áreas exploradas. Os projetos, lembre-se, o projeto tem que ser previamente analisado para a Secretaria Especial de Portos, hoje o Ministério dos Transportes e pelo ANTAC. Eles têm que aprovar. Não é só um pedido que é autorizado, é um pedido com a justificativa, é um pedido com o planejamento, com a demonstração de quais investimentos vão ser feitos, de forma que o poder concedente e a ANTAC possam verificar isso é interessante, isso não é interessante. Temos uma pergunta nesse caso. O que é unificação de contrato? Vamos lá. Também é uma norma de transição da lei de 2013. Porque, imagine o seguinte, eu tenho uma área, eu estou explorando uma área, explorando uma instalação portuária em determinado espaço. e existe aqui do lado um espaço pequeno que não dá para fazer uma nova instalação portuária, mas é possível para mim eu ampliar o meu espaço para cá e ampliar as minhas atividades. Ou seja, o espaço que eu tenho, eu desenvolvo, já tenho um contrato, já arrendo esse espaço, já estou utilizando ou tenho autorização, autorização para exploração e tem um pequeno pedaço que, se qualquer outra empresa vier, ela não vai ter o que fazer, porque o espaço é pequeno. Mas, se eu agregar esse espaço com o meu, eu posso melhorar as minhas atividades, eu posso executar melhor, investir mais, fazer mais coisas. Isso é a hipótese de unificação de contrato que a lei trouxe. Ela permitiu que, olha, se eu tenho duas hipóteses, essa área de concessão maior e uma outra área de concessão menor ou de arrendamento ou de autorização, ok, eu tenho essas duas áreas e essa área menor, o contrato vai se encerrar antes da outra, vamos supor, essa minha área pequena, pequenininha, ela vai se encerrar em 2017 e a minha área grande em 2025. Quando se encerrar a concessão de 2017, o Ministério dos Transportes, o poder concedente, não vai poder fazer a licitação. Por quê? Porque ninguém vai ocupar essa área. Ninguém tem interesse, essa área é pequena o suficiente para eu não ter o que fazer dela para ela se tornar economicamente viável. Então, o que eu permito? Na lei, eu vou juntar esses dois contratos, eu vou antecipar o que vence 2020 para o que vence 2017, junto os dois e prorrogo em conjunto. faço uma prorrogação antecipada desses contratos para que ele invista nessa nova área pelo período de 25 anos, mas ele fique com as duas áreas em conjunto. Para que daqui 25 anos, quando acabar essa prorrogação, eu tenha as duas áreas que vai se encerrar o contrato, permitindo uma nova licitação, porque as duas áreas juntas são economicamente viáveis, são tecnicamente viáveis. Então, isso é uma das justificativas para eu trazer a prorrogação antecipada que a gente conversou. eu ainda posso fazer uma prorrogação antecipada para permitir um reequilíbrio econômico financeiro. O que é isso? Vamos supor que eu tinha previsto um investimento de X na minha área arrendada para executar determinados serviços. Meu contrato vai se encerrar em 2019 e eu tenho a possibilidade de prorrogá-lo. O que acontece? eu vou na regra anterior que o prazo é menor do que 25 anos. Eu vou antecipar essa prorrogação com o compromisso de que eu vou fazer novos investimentos. Eu vou investir mais para melhorar o meu serviço e agora você vai prorrogar não pelo prazo anterior mas por 25 anos. Trazendo uma vantagem. Eu tenho uma vantagem para a sociedade no sentido que eu vou investir mais recursos e a administração então isso é uma vantagem para a administração e o particular tem uma vantagem de que ele vai trazer a regra de prorrogação da nova lei e não da anterior dando ele um prazo maior para ele poder explorar de forma eficiente e ter um retorno financeiro disso. Tanto a possibilidade de unificação de contratos quanto a possibilidade de prorrogação para equilíbrio econômico financeiro são hipóteses de prorrogação antecipada de contratos. Esse assunto merece um destaque eu sei que ele é um pouco denso um pouco técnico mas ele trata de uma cláusula de transição da hipótese de um contrato firmado na lei anterior ser adaptado ser absorvido pela nova lei e isso gera dúvidas como funcionaria quais são as hipóteses quais são as limitações é por isso que a Secretaria Especial de Portos na época fez uma consulta ao Tribunal de Contos da União questionando como funcionaria essa prorrogação antecipada de contratos ok? O que o TCU decidiu nesse caso? No acórdão 774 de 2016 o TCU Plenário ou seja muito recentemente o TCU respondeu a consulta Secretaria Especial de Portos e disse o seguinte eu não posso quando eu vou unificar contratos usar a vigência do maior eu sempre tenho que usar a vigência do menor veja isso gerou um problema por que que unificar contratos era interessante? Eu tenho uma área que vence em 2017 que não dá para explorar sozinha só exploro porque eu tenho uma outra área que vence em 2022 o que que se queria fazer? Eu junto as duas áreas e tenho o fim em 2022 desde que eu tenho compromisso que eu vou investir nessas áreas até 2022 para ter um retorno ok? O que o TCU falou? Não você não pode pegar as duas áreas e usar o maior que você está estendendo essa área aqui por um prazo ainda maior do que foi o combinado você é obrigado a manter o prazo menor então se eu tenho duas áreas uma que vence em 2017 e uma que vence em 2022 se eu juntar as duas acabam em 2017 veja só eu tenho uma situação se eu tenho a área de 2017 e 2022 e a área de 2017 que vai se encerrar em 2017 não sozinha não é economicamente viável o que que eu prestador de serviço vou fazer? Vou deixar ela acabar porque de 2017 a 2022 você não vai ter o que fazer com essa área eu tiro tudo ela vai ficar vazia todo mundo perde o país perde o empresário perde e a união perde porque ela não vai mais receber concessão daqui e se ela licitar isso sozinho ninguém vai vir porque ela não é economicamente viável a posição do TCU acabou dando um passo atrás ok? ela acabou voltando em relação a essa análise e o TCU ainda analisou outra questão mas antes disso a gente tem uma pergunta quais as orientações do TCU sobre prorrogação de contrato de arrendamento para reequilíbrio econômico financeiro? muito bem o TCU nessa consulta também analisou além da possibilidade de eu prorrogar contratos ele analisou contratos que estão findando em prazos diferentes unificar esses contratos ele analisou também a questão da prorrogação pelo reequilíbrio econômico financeiro como eu estava dizendo antes o reequilíbrio econômico financeiro como eu já apontei é a possibilidade de eu prorrogar um contrato para compensar um investimento adicional que o concessionário precisou fazer ok? então eu tenho um contrato em curso ele vai se acabar em 2020 em 2025 e eu fornecedor vou falar o seguinte olha eu preciso fazer um investimento aqui porque agora nós vamos receber importação de determinados equipamentos que exigem uma estrutura diferenciada só que se eu fizer isso quando meu contrato acabar em 2025 eu não vou ter de volta o meu investimento não vale a pena então o fornecedor vira para a administração e pergunta você quer que eu faça esse investimento? se você quiser você prorroga o meu contrato por um prazo excepcional para compensar esse meu investimento e está aqui o meu estudo olha se eu vou investir tantos milhões você já sabe que eu recebo tantos mil por ano então eu preciso ganhar mais X anos para compensar esse investimento o que o TCU disse? não pode em regra não pode isso o caso é complicado por que? vamos ter que parar e falar um pouquinho sobre a consulta do Tribunal de Contas da União para quem não conhece o Tribunal de Contas da União ele tem a função de julgar as contas públicas isso eu já falei para vocês ele avalia as licitações ele avalia as compras ele avalia os recursos assumentários e analisa convênios mas ele tem uma função de orientar ele faz isso através das recomendações que a gente já explicou o que que é mas ele também faz isso através de consultas que são consultas como a CEP fez ao TCU a Secretaria Especial de Portos fez ao TCU é você um órgão público faz uma pergunta para o TCU de caráter geral ela não pode ser sobre um fato concreto que está acontecendo nem sobre um fato hipotético ela tem que ser sobre uma situação genérica mais do que o fato hipotético você entende a diferença? uma situação genérica eu posso fazer prorrogação para reequilíbrio? sim ou não situação hipotética imagine que a empresa tem esse investimento vai fazer aquilo quando eu faço isso eu entro num caso ainda que não seja concreto eu vou ter que analisar um caso específico isso o TCU não faz ele faz uma consulta sobre um caso genérico consulta sobre caso genérico empresas estatais precisam licitar para usar atividade de fim sim ou não isso hoje por consulta que o TCU responde nesse caso o escritório especial de postos perguntou é possível posso fazer prorrogação para equilíbrio econômico financeiro? o que o TCU fez como conservador mas que a gente acredita se a medida é correta depende do caso em regra não mas em casos excepcionais pode imagine se o TCU não tivesse dito isso imagine se o TCU tivesse dito que não pode qualquer pessoa que tivesse uma concessão hoje em dia ia arranjar uma desculpa para fazer um novo investimento e prorrogar sua concessão e eu ia colocar em risco o prazo das concessões então o TCU tomou uma postura conservadora em regra não somente em casos excepcionais o que são os casos excepcionais? em casos em que o investimento feito é necessário ao país é imprescindível para a administração pública que é essencial para a União que esse investimento seja feito e portanto a prorrogação vai ser melhor para a sociedade do que para a empresa afinal eu não quero beneficiar a empresa que hoje é concessionária do porto ou do arrendamento ou de arredatária ou da instalação portuária eu quero beneficiar a sociedade e esse o cuidado tem que ser feito quando a gente fala então de portos verifique as questões são extremamente complexas e a lei tentando tratar a transição trouxe essas três hipóteses a possibilidade de eu unificar contratos a possibilidade de eu prorrogar em decorrência do equilíbrio econômico financeiro e a possibilidade de eu antecipar prorrogações são três situações bem diferentes o terceiro manifestou sobre duas delas sobre a antecipação de prorrogação não vamos lá para os senhores entenderem bem voltando ao assunto o que é a antecipação da prorrogação a lei de 93 ela é muito restrita em relação a prazo e investimento então vamos supor que eu tenho uma concessão e ela vai vencer ainda e ela vai e eu ainda posso prorrogá-la eu quero me utilizar dos benefícios da nova lei os benefícios de investimento benefícios de retorno que eu posso atrair que me valem a pena então eu antecipo essa prorrogação para ter o benefício da nova lei e já posso realizar isso se eu não antecipar a minha prorrogação vai seguir as regras originais da lei de 93 e eu não vou ter algumas vantagens que a lei nova me trouxe segunda questão a possibilidade de unificar contratos eu tenho dois contratos se encerrando em prazos diferentes para não criar confusão vamos usar o mesmo exemplo eu tenho uma área que não é economicamente viável explorar sozinha que se encerra em 2017 e eu tenho uma outra área que é interessante explorar sozinha mas fica melhor com a exploração da área do lado que se encerra em 2022 nesse caso eu posso a lei permite unificar os dois contratos e usar o prazo da maior porque utilizando essa área como prazo adicional eu vou conseguir fazer alguns investimentos adicionais e o Tribunal de Contas da União disse não se fizer isso é o prazo menor em regra do mesmo modo que existe a questão do caso excepcional entendo que nos casos específicos isso pode ser tratado de forma diferenciada cuidado qual é a questão é importante que no caso específico a gente fuja dos fundamentos que orientaram a posição do TCU porque o TCU partiu desse 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 pressuposto ele disse olha não faz isso porque você vai ter um prazo um pouco maior sem o retorno para a administração sem o retorno para a sociedade veja se eu me comprometer a um novo investimento para ganhar esses quatro anos talvez seja possível porque eu vou estar falando da prorrogação para reequilíbrio aqui e vou ajustar os dois e consigo acertar esses dois contratos para que na próxima licitação eu licite as duas áreas juntos trazendo mais empresas interessadas para isso e acabei já adiantando de novo a questão da prorrogação para o reequilíbrio econômico e financeiro tenho que fazer investimentos eles são essenciais ao meu funcionamento eles são essenciais ao país uma nova demanda que surgiu ao país tenho que fazer isso vou pleitear ao poder concedente mediante autorização da ANTAC para que prorrogue o meu contrato excepcionalmente para reequilibrar os meus investimentos de forma que a União não tenha que me ressarcir dos investimentos que eu ainda não tive retorno ok? lembre-se detalhe importantíssimo essas três questões tanto a prorrogação antecipada quanto a unificação de contratos quanto a prorrogação para o equilíbrio econômico e financeiro só podem acontecer mediante a aprovação da ANTAC e do poder concedente na lei prevista Secretaria Especial de Portos hoje é o Ministério dos Transportes ok? essa é a nossa última aula do saber direito e direito portuário então vamos fazer um apanhado do que nós íamos nesses cinco encontros nosso primeiro encontro nós trabalhamos o que é o direito portuário porque que ele tornou importância pela questão da privatização ao interesse do Estado de sair dessas prestações de serviços e atuar como regulador e fiscalizador nós trabalhamos alguns conceitos como porto organizado instalação portuária terminal de uso privado e definimos os agentes a Secretaria Especial de Portos que hoje é o Ministério dos Transportes na segunda aula nós já tratamos das regras de como fazer essa concessão nós vimos que não aplicamos as regras de direito administrativo ou seja não vamos considerar concessão permissão autorização mas vamos ver o que a lei já trouxe o que a lei de portos nos trouxe a concessão a delegação o arrendamento e autorização a concessão de portos organizados total ou parcial a delegação da união para estados e municípios o arrendamento de uma área com a sua infraestrutura para um serviço específico e a autorização de uma instalação portuária fora do porto organizado lembre-se concessão e arrendamento tem licitação a autorização só precisa de chamamento público e um processo simplificado na terceira aula nós vimos a fase interna da licitação a preparação que é necessário um estudo técnico de viabilidade estudo de viabilidade econômica ambiental e técnica para se fazer definir o objeto para se fazer o projeto básico para ir se fazer o edital da licitação o estudo de viabilidade técnica econômica ambiental elaborado pelo ministério de transporte pelo poder concedente e o projeto básico edital elaborado pela ANTAC e o TCU atua nesse momento ele atua tanto na análise do estudo de viabilidade técnica econômica ambiental e atua na avaliação do edital na avaliação da licitação e na celebração do contrato ele fiscaliza essas quatro etapas ok na quarta aula nós vimos a licitação em si que nós temos a concessão a concorrência pela lei de licitações e a lei das concessões nós temos o leilão pela lei de portos que é uma lei especial e temos no decreto a possibilidade do RDC a licitação de 2015 foi realizada na modalidade leilão observando a lei de portos que é a lei especial sobre o assunto que pode-se entender que derroga a lei geral nesse aspecto utilizou-se a modalidade de leilão e essa quinta aula nós falamos sobre a atuação do Tribunal de Contas o órgão de controle pela Constituição Federal para acompanhar os gastos e os gastos públicos e a utilização de recursos públicos pela Constituição Federal ele fiscaliza o Tribunal de Contas da União os órgãos federais e todos aqueles que administram recursos federais um concessionário de portos um concessionário de um porto ele não administra recurso mas administra bem qual é o bem? o porto o porto organizado é o bem que ele administra no caso do arrendatário a mesma regra ele administra uma área e uma infraestrutura por isso que essa fiscalização do Tribunal de Contas é essencial são os dois casos que tem licitação os dois casos que o Tribunal atua previamente e concomitantemente em quatro etapas primeiro estudo de viabilidade técnica e econômica ambiental segundo análise de projeto e do edital terceiro acompanhamento da licitação e quarto a realização a celebração do contrato lembrando na licitação de 2015 o TCU deu algumas recomendações o que a princípio a gente pode falar poxa o Tribunal de Contas da União deixou de permitir um avanço em vez de licitar por maior valor de outorga eu licitaria pela maior capacidade de movimentação de carga só que o estudo técnico não era suficiente para a gente ter parâmetros objetivos para isso o que acontece em uma licitação que a gente não tem parâmetros objetivos fica muito difícil demonstrar que se escolheu a melhor proposta para a sociedade e às vezes não para um conjunto de indevidos que tinham interesse escuso tratando uma situação extraordinária não a que a gente trata no dia a dia mas às vezes acontece a gente sabe disso então quando falta um parâmetro objetivo para a minha licitação como eu vou avaliar a maior capacidade de movimentação de carga se eu não defino investimento se eu não estabeleci regras de investimento mínimo de investimento máximo de regras tarifárias de forma a permitir ou de planejamento de projetos de forma a eu saber avaliar se o que ele prometeu ele realmente vai cumprir porque esse é o desafio que essa lei propõe ela traz modalidades mais modernas mais eficientes para eu julgar uma proposta mas ela ela exige para isso um estudo preliminar de forma que eu consiga comparar que eu consiga realmente verificar se uma empresa prometeu que vai mover 100 toneladas mês e a outra prometeu que vai mover 200 toneladas mês eu consigo tem que conseguir verificar que se elas prometem elas conseguem cumprir porque senão o prejuízo pode demorar 5, 10, 20 anos representar 5, 10, 20 anos de prejuízo para a administração pública para a sociedade e esse não foi o objetivo da lei o objetivo da lei foi modernizar foi atrair investimentos tornar mais eficiente nosso setor portuário esse foi o ponto principal que o terminal de contas mudou ele reforçou a necessidade de fazer melhor estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental ele aumentou o prazo de publicação a ANTAC seguiu a regra do decreto o mínimo é 30 dias ela tinha colocado 30 dias o TCU não é a primeira licitação com a nova lei vamos dar mais tempo vamos flexibilizar e permitiu determinou que fosse estabelecido 60 dias entre a publicação digital e a cessão da licitação que a palavra-chave determinou nesse caso a ANTAC tinha que obedecer se não seus servidores que não obedecessem iam ser punidos e essa é a diferença com a recomendação o TCU pode fazer recomendação para futuras licitações o TCU nem sabe se essas futuras licitações ele vai verificar ele vai fazer auditoria mas ele recomenda na próxima tente se atentar para esse fato tente fazer um estudo mais robusto com mais antecedência para você ter tempo para se preparar isso são recomendações se eu não cumprir eu sou punido? não a princípio não só para eu descumprir? não mas se eu descumpro e acabo causando prejuízo isso pode ser interpretado como uma má fé uma má vontade do servidor público e isso pode trazer consequências graves para o servidor público por fim nós temos o contraste de arrendamento e a transição para novo marco regulatório que são as três hipóteses que a gente trouxe a prorrogação antecipada o reequilíbrio econômico financeiro e a prorrogação para o reequilíbrio econômico financeiro e a unificação de prazos contratuais vamos lembrar lá a primeira questão eu posso eu tenho eu posso prorrogar antecipar a prorrogação para prorrogar um contrato por um prazo maior se está apontando a nova lei eu posso unificar dois contratos porque um não é interessante sozinho tentar trazer mais benefícios e eu posso prorrogar para trazer para recompensar trazer um reequilíbrio econômico financeiro senhores foi um prazer estar aqui com os senhores espero que tenha sido tão útil para os senhores quanto foi proveitoso para mim até a próxima muito obrigado se você tem dúvidas mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto